Temos amarelo, verde e azul. O caixote amarelo é para... É para... Plástico! Boa, Peppa! O amarelo é para plástico e metal. Muito bem! Jorge, podes então pegar na embalagem de plástico e colocar no lixo amarelo? Daí vai ele! Plástico! Boa! Boa, Jorge! Muito bem! Agora pergunto eu, e o caixote verde? Para que serve o caixote verde? Alguém sabe? O verde... Mais alto serve para... Vidro! Muito bem! Muito bem! Agora, meninos, se vocês forem andar na rua e virem assim os pedacinhos de vidro, não mexem, porque pode cortar. Aí podem pedir ajuda a um adulto. Sim, é verdade. Bom, e já agora, mamãe porquinha, será que pode pegar naquela garrafa de vidro e colocar no caixote verde, por favor? Obrigada! Então só resta o caixote azul. Meninos, sabem o que vai para o caixote azul? Alguém sabe? Está bem! O azul! O papel... Papel e... Cartão! Muito bem! Caixa! Sim, Jorge, a caixa é feita de cartão. Podes pegar nela e colocá-la no caixote azul, por favor? Ok, então agora podemos fazer um dinossauro para o Jorge! Acho que temos tudo do que precisamos. Sim, eu acho que podemos fazer um dinossauro espetacular com tudo o que apanhamos. Mamã porquinha, Peppa, Joana, Francisco... Podem ajudar-me aqui? Claro que sim! Dinossauro! Então, se juntarmos este aqui com aquele... Dinossauro! Ok! Boa! Aqui tem, Jorge! Dinossauro! Uau, Jorge! Isso é o maior dinossauro de sempre! É verdade! Bom trabalho a todos! Bom trabalho, amiguinhos! Ah, que dia fantástico que todos tivemos! Bolas! Eu sinto-me exausto! Acho que vou precisar de uma cesta muito bem breve! Reciclar é muito divertido! Acho que devíamos ir todos para casa agora e ver o que podemos reciclar por lá! Boa ideia! Reciclar! Sim, podemos ver o que podemos fazer com a nossa reciclagem caseira! Oh, que boa ideia! Obrigado a todos por nos terem ajudado a limpar a praia! Espero ver-vos a todos em breve! Adeus! 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 Obrigada a todos! Adeuzinho! Dinossauro! Diga adeus! Diga adeus à família Peppa! Adeus! E este é o Pequinha Peppa! Este é o meu maninho Jorge! Este é o meu mamãe porquinha! Adeus! E este é o papo porquinho! Porquinha Peppa! Oh, são tão queridos! Eu ainda nem acredito que tivemos aqui a família Peppa inteira! E que... E que...